No vídeo de hoje exibiremos aqui no canal do DS o terceiro episódio Top 15 Notícias Impressionantes. Não esqueça de nos ajudar com o seu like e a sua inscrição, você ainda que não é inscrito. E sem mais delongas, vamos para o vídeo! Atitudes como essa deste carreteiro que na maioria das vezes acaba em acidente, que poderia ser evitado se não fosse a pressa falando sempre mais alto. Se o seu dia está ruim, imagina para o dono deste gol. Olha onde que este animal resolveu coçar o seu traseiro, bem no retrovisor do carro. Olha quem está aí! Olha ele aí, olha! Olha lá! Sai! Sai filha da puta! Não, está coçando a bunda do carro mano! Mancada, sai! Sai daí, vai quebrar o carro viado! Vai quebrar o carro, tira o bicho daí mano! Olha lá o carro coçando a bunda do carro dos outros! Foda-se, mas tem que tirar o carro! Vai quebrar o carro dos outros mano! Oito vai pegar o retrovisor! Não, tem que tirar! Como anda a sua saúde mental? Se está igual desta mulher, sinto muito hein! Olha a ideia que este caminhoneiro teve ao andar pelo Rio de Janeiro. Para não ser assaltado, evitar que ladrões parasse ele para roubar cargas, ele abriu a tampa do baú e ligou as luzes para mostrar que estava vazio. Capital da bang bang! Não é papador não, quem não tem a banha não entra não hein! Quando você resolve sair por aí de moto, mas acaba desistindo por estar frio demais. Mas o frio que eu estou falando, não é esse que você está pensando não. Numa situação dessa, até quem é mudo, quase fala, este homem passou por um tremendo desespero perto deste animal. Pelo, pega lá o cheiro, pega só no alcance! Pega, pega, Giatti! Depois de horas e mais horas para tirar todo esse leite E acontecer uma tragédia dessa É de deixar qualquer um vida a vida É verdade Quando o indivíduo larga a foice E resolve pegar uma roçadeira Diz aí, será que tem alguma ferramenta Que não quebre na mão deste indivíduo? Não sei Acho meio difícil, hein? Esse é o tal do mula Quando não é a sua hora Olha o livramento que este homem de moto teve Depois que um container caiu de uma carreta Este homem foi mexer em coisas que não devia E o animal ali do lado ficou com ciúmes E deu foi uma mordida na cacunda do indivíduo Para aprender a não mexer mais com fêmea dos outros Um skatista em seu primeiro dia de trabalho Como caminhoneiro Essa mulher em uma aula prática de moto Acabou perdendo três pontos de uma só vez Pois não conseguiu arrancar com a moto na rampa Mas creio que ela conseguiu recuperar os três pontos Depois que ela arrancou com a moto Dando o famoso grau Quando o marido resolve deixar sua esposa na direção do veículo Não entra não Em segundo lugar Temos aí, infelizmente Mais um show de imprudência Pelas estradas brasileiras Que quase que termina Em uma tragédia A graça do menino A galera gosta de ver isso Atenção, atenção Vamos ver Olha esse flagrante pessoal Será que é um novo pedágio Nas estradas brasileiras? O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Nos veremos em um próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau Tchau